Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade De um beija-flor Que me beijou depois Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade De um beija-flor Que me beijou depois Voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Ai, que saudade De um beija-flor Que me beijou depois Voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Não bi muss 錦ado de um beija-flor Minuto Eu durmo e acordo sorrindo Pathos 94 Eatura amanheceu tão doam Ou Ngás Que me relevant Ou – Tchau, tchau. 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 Porque gosta de mim. Tchau. 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 Amor, eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Porque gosta de mim. Tchau. 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 Lá vai uma xalana, bem longe se vai, navegando no remãs do rio Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu, a xalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, fui ingrato, eu feri seu meio coração. E assim ela se foi, nem de mim se despediu, a xalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri seu meio coração. Lá vai uma xalana, bem longe se vai, navegando no remãs do rio Paraguai. Ó xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Ó xalana, sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu, a xalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio coração. 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 Hoje eu vim Te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração está em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem calor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim Te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração está em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem calor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga Se te deixei faltar amor Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer O meu beijo é sem sport A Sarah Está em pedaços E o amor que te喜 Tchau. Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Como eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Nas horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho Cantando A terra é inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Não há solidão E junto E junto ao som da mata O eu E um violão Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão No sertão E aí Não há solidão E aí 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 Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Ah, um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Paracumbeira, iê-ra, iê-ra, rá, 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 rá Paracumbeira, iê-ra, 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 rá, rá Paracumbeira, iê-ra, rá, rá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aí, pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar Andar andei Ai, como eu andei E aprendi a nova lei Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei Alegria em nome da rainha e folia em nome de rei Ai, no mar arugê Ai, eu naveguei E aprendi a nova lei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita rei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita rei Ai, voar voar Ai, voar voei E aprendi E aprendi Ai, voar voar. Ai, voar voo Porque Cristo foi o Rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o Rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o Rei dos reis Tchau. Meus pensamentos tomam forma e eu viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, ah, ah Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonias de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Tô indo agora tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas Onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, 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 ah Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonias de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Tô indo agora tomar banho de cascatas Quero adentrar nas matas Onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagem Todas me dando passagem Perfumando o corpo meu Ah, ah, ah Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta sinfonias de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade Pra este mundo de Deus Pois o meu Deus Este sim é conhecido Jamais será vencido Neste mundo sou mais eu Ah, ah, ah Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em sinfonia, sinfonias de pardais Cantando para a majestade o sabiá A majestade o sabiá Sabiá A majestade o sabiá A majestade o sabiá A majestade o sabiá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olhe assim não Porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olhe assim não Não olhe assim não Porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer Eu já amei Eu já amei Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia desta água sagrada Nos abençoa Nos abençoa da cabeça aos pés Ó chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Ó chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais Para nunca mais Você que tem medo de chuva Você que não é nem papel Muito menos Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva Para nunca mais Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Ó chuva Ó chuva Para nunca mais Para nunca mais Para nunca mais É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, de ló Desta vida cumprida a só Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria E prece paz Nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pirapora Nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida E funda o trem da minha vida Aposta o trem da minha vida E funda o trem da minha vida Música A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem Tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem Tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou Tu que cantas passarinho, alivia minha dor Tem pena deu, diz por favor Sabia, tu que cantas passarinho, alivia minha dor Sabia, tem pena deu Diz por favor, tu que tanto anda no mundo Sabia, onde anda o meu amor, sabia A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem Tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem Tendo o coração vazio, vivacinha da psiu, sabia vem cá também Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou Tu que cantas passarinho, alivia minha dor Tem pena deu, sabia Sabia, onde anda meu amor, sabia Diz por favor, sabia Diz por favor, tu que cantas passarinho, alivia minha dor Sabia, tem pena deu Diz por favor, tu que cantas passarinho, alivia minha dor Sabia, onde anda meu amor, sabia Onde anda meu amor, sabia Tchau 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 Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois Chora sanfona sentindo em meu peito Gemendo Vai machucando e o meu peito de amor Vai morrendo Chora sanfona sentindo em meu peito Gemendo Vai machucando e o meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais chora Me entrego todinha ao amor E teu gemido Desfaça em minha alma Essa dor Vem amor Vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa mágoa pra depois O amor é mais importante a dois O amor é mais importante a dois Chora sanfona sentindo em meu peito Gemendo Vai machucando e o meu peito de amor Vai morrendo Vai morrendo Chora sanfona sentindo em meu peito Gemendo Vai machucando e o meu peito de amor Vai morrendo Quanto mais chora Me entrego todinha ao amor E o teu gemido desfaça em minha alma Essa dor Vai machucando e o teu gemido desfaça em meu peito de amor O meu peito de amor E o teu gemido desfaça em meu peito de amor Traga-me um copo d'água Tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um copo d'água E os meus olhos prendem o seu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede o seu amor Se não me der Se não me deres posso até morrer Traga-me um copo d'água Tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um copo d'água E os meus olhos pedem o seu olhar E os meus olhos pedem o seu olhar La-iê-ra-iá La-iê-ra-iá A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede o seu amor Se não me deres posso até morrer La-iê-ra-iê La-iê-ra-iê La-iê-ra E-ê-ra-iê La-iê-ra-iê La-iê-ra Música Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte e mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza de que muito pouco sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir Preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compõe A sua história e cada ser em si Carrega o dom de ser capaz Ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada eu vou Tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Estrada eu sou Amém Amém São Música Música Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pode até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Música Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar no verso triste de paixão Eu vou ficar no verso triste de paixão Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Eu vou ficar no verso triste de paixão Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem E que tu mudes de paixão Todos os meses Conheço bem De novo amor Pouco me importo Que te vejam Que te vejam Ao que eu te vejam Ao que eu te vejam Ao que eu te vejam Amém. 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 Na cor que a gente espera Na cor que a gente espera Tem certos dias em que eu penso Em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como o desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem-vindo de trem de algum lugar E aí me dá com a inveja dessa gente Que vai em frente Sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras nas calçadas E na fachada escrito em cima que é um lar E nas varandas flores tristes e baldias Com uma alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar E eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como o desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem-vindo de trem de algum lugar E aí me dá como a inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras nas calçadas E na fachada escrito em cima que é um lar E nas varandas flores tristes e baldias Com uma alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar E eu que não creio Peço a Deus por minha gente É gente humilde Que vontade de chorar E aí me dá uma tristeza no meu peito